Fala galera linda, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy. E no vídeo de hoje teremos a terceira parte da série Como Usar o Novo Kiss Café da Samsung. Mas antes da gente começar, não esquece de deixar aquele like maravilhoso para fortalecer. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e bora lá! Um, dois, três, vamos! Lá tem vídeo ensinando a instalar o Good Lock ou Fine Lock, a instalar os módulos e vídeos ensinando a usar cada módulo do Good Lock. Então como eu disse, já tem outros dois vídeos aqui no canal falando sobre o novo Kiss Café. No primeiro eu falei sobre a aba Home, Fun e Extra Order. No segundo eu falei sobre a aba Keyboard, porém falei apenas sobre Design, que serve para personalizar o teclado. Hoje eu vou falar sobre a aba Make, que serve para você configurar, adicionar teclas, deletar teclas, mudar de lugar, fazer várias coisas, criar o seu próprio teclado. Aqui você tem o teclado normal e o teclado de símbolos. Você pode configurar cada um deles separadamente. Eu vou fazer só aqui o primeiro teclado, o teclado normal. Quando você entrar pela primeira vez, você vai estar usando esse teclado aqui, que é o teclado que vem como padrão. Eu estou usando o outro que eu já fiz, então vou aplicar esse aqui, prontinho. De vocês, como eu disse, já vai estar aplicado o Simple Keyboard. Vocês vão vir aqui no mais para criar o seu teclado. Vou vir aqui em editar. E aí cada abinha dessa corresponde a um conjunto de símbolos, vamos colocar assim. Esse aqui são os recentes. Aqui numéricos, símbolos numéricos. Aqui, alfabeto. Aqui outros símbolos, coração, telefone. Aqui você tem alguns emojis. Aqui outros símbolos de carinha, de pasta, tesoura. Que acredito eu que tem a função de cortar, de colar, de copiar. Aqui você tem prontas como good, low, awesome. Aqui outros símbolos. Aqui mais emojis de carinhas e de bichinhos. Esse aqui são aqueles emojis formados por símbolos do teclado. Aqui tem mais símbolos de calculadora. E aqui de internet tem o www.item.com e tem o arroba. Vamos supor que eu digite muito o .com. Eu vou pressionar o .com e vou jogar aqui. Em qualquer lugar do meu teclado. Mas eu vou tentar colocar aqui. Não ficou, peraí. Pronto. Ficou aqui. Mas ficou muito pequeno. O que eu vou fazer? Vou tocar para marcar. Vou vir aqui, ó. Largura. E vou aumentar a largura. Aqui eu aumento e diminuo a largura. E aqui a altura da tecla. Vou voltar aqui para ela ficar na mesma altura das outras. E vou diminuir um pouquinho aqui a largura. Foi muito. Vou deixar assim só para ler o .com. Tá pronto. Gostei. Desmarco. Ela vai ficar ali bonitinha. Eu posso também vir aqui e acrescentar linhas com símbolos. Esse é o máximo. Então aqui eu tenho emojis de carinha, símbolos, corações e tal. Ah, eu não gostei. Vem aqui, ó. E vou tirando. Por aqui eu desfaço tudo que eu fiz e refaço. E aí, por enquanto, eu vou salvar desse jeito que eu quero fazer uma comparação entre dois teclados. Vou vir aqui e vou dar o nome de teclado 1. Salvei o teclado e ele automaticamente aplicou. E ficou assim o meu teclado. Aqui eu personalizei no vídeo anterior. E nesse vídeo eu coloquei essa teclinha aqui de .com. Agora eu vou voltar no Kiss Café. Vou aplicar o Simple Keyboard, que é o que já vem pronto. E aí vocês já vão notar a diferença, porque ele não tem essa linha numérica. Então eu vou voltar lá no Kiss Café para mostrar a diferença para vocês. Se para criar o teclado você vier aqui no mais, ele já vai criar um teclado com a linha numérica adicionada. E ele vai te dar a opção de escolher entre Quirt, Quirtz e Azert. Que são os tipos de teclado, que são as disposições das letras. O Azert vem assim, A, Z, E, R e Quirtz. E o Quirtz que é o que a gente usa. Então o ideal é você editar a partir do Quirtz. Agora, se você não quiser aquela linha numérica ou quiser adicionar depois, você vai clicar no Simple Keyboard e você vai notar que ele vai criar um teclado sem a linha numérica. Aí eu venho aqui em Editar e eu começo a editar o teclado sem a linha numérica. Ah, mas eu quero adicionar a linha numérica. Eu venho aqui e a primeira adição é a da linha numérica. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque no vídeo anterior eu fiz a personalização e a parte azul, a parte numérica, ela não estava ficando azul. Ela estava ficando da mesma cor do que essas teclas de função. É porque quando eu criei o outro teclado que eu estava usando, eu já criei com as teclas numéricas. Eu fui no Mais e criei com as teclas numéricas. Então ele entendeu que essa linha era uma linha de teclas de função e não uma linha de teclas numéricas. Por isso ele personalizou da mesma cor. Só que agora, com esse novo Kiss Cafe, quando eu cliquei no Mais e criei o teclado a partir do teclado já com as teclas numéricas, ele entendeu como teclas numéricas e ele separou das funções. Ou seja, se você já tiver um teclado antigo e você fizer a personalização separada, uma cor para as teclas numéricas e outra cor para a função, e ele não aplicar de forma separada, é porque o seu também foi adicionado como função e não como teclas numéricas. Então você faz um outro teclado, que aí vai dar certo. Então resolvido esse problema, vamos continuar aqui na explicação. E aí como eu falei, você adiciona uma, duas, três, quatro, vai adicionando. Eu vou criar o meu aqui rapidinho, eu quero aquela linha numérica. Eu vou então vir aqui e vou adicionar minha linha numérica. Ih, mas adicionou lá no meio, eu queria ela aqui em cima. Vem aqui e volto. Ah, vou adicionar de novo. Ela apareceu em cima. O que acontece? Vou voltar aqui. Se eu quiser que ela fique aqui embaixo, eu marco a primeira dessa linha e clico aqui. E ela vai aparecer embaixo dessa tecla. Se eu quiser outra aqui, eu marco aqui e vai aparecer embaixo dessa tecla. Então aí você vai colocar aonde você quiser. Se eu não marcar nenhuma, ela vem pra cima. Agora eu quero adicionar uma outra coisa. Eu tinha adicionado ponto com, mas como eu tô fazendo o outro, ele já sumiu. Ah, lembrei. Eu não gosto desse aqui, da internet. Então eu pressiono aqui, vem aqui na latinha de lixo e deleto. Ah, mas eu gosto de um ponto aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou pressionar e vou arrastar o ponto. Ah, mas esse tá mais largo e esse tá mais fino. Já expliquei. Toca aqui, vem aqui e coloca na mesma largura. Eu uso muito o coraçãozinho rosa. Então eu vou pressionar, vou colocar bem aqui no meio. Ah, caiu lá embaixo. Vou botar aqui. Ficou. Um outro que eu uso muito também é esse aqui da piscadinha. Só que eu vou colocar aqui. Ficou muito largo, vou tocar nele. Ups. Assim tá bom. E pra dar um charmezinho, eu vou colocar essa florzinha aqui. Prontinho, pra não ficar muita coisa e o vídeo não ficar muito grande. Meu teclado tá pronto, mas eu não gostei. Vocês já sabem que vocês podem voltar uma etapa por vez, clicando aqui e desfazendo. Mas vocês também podem resetar todo o teclado. É só vir aqui, no verdinho, e aí ele vai perguntar aqui. Quer resetar o teclado para as configurações de fábrica? Não, eu não quero. Mas se vocês quiserem, sim. Tá pronto, perfeito. Eu vou vir aqui, vou salvar, vou dar o nome de teclado 2. Aí ó, esse aqui, pra eu usar o 2, eu tenho que fazer isso aqui. Então, salvei. Quando eu salvo, ele aplica automaticamente, diferente da versão anterior. E agora vamos ver como ficou. E olha como ficou lindo, gente. Com essa florzinha aqui. Coraçãozinho. O emoji. Perfeito, né? Mais o efeito. Eu amei. Agora vamos voltar no Kiss Café. E aí, se você fez seu teclado, achou bonitinho, mas quer acrescentar algo, ou tirar, não sei. Você vai clicar nele, vai vir aqui em editar, e vai editar da forma que você quiser. Ou vai retirar um. Aqui ó, como eu já salvei, ele não tem essa opção da setinha de voltar. Mas se eu quiser tirar a florzinha, só clicar nela e vir na latinha de lixo, tá? E depois salvar, criar um outro teclado, ou criar por cima. Você pode também clicar nele. Pode vir aqui e resetar, né? Que vai limpar tudo. E você pode fazer o download, ou compartilhar esse teclado. Mas você não compartilha, não faz o download da personalização. É apenas da configuração, da disposição das teclas, tá? Se você gostou desse teclado, você quer passar pra alguém, ah, com essa florzinha, com esse coração e tal. Você pode compartilhar ou fazer o download. Mas ele não vai colorido, tá? E aí, se você compartilhou o arquivo, ou guardou pra você usar depois. É só clicar aqui e buscar a pasta onde você guardou esse arquivo. E depois aplicar. Então, gente, pro vídeo não ficar muito grande, eu vou parar por aqui. E depois eu trago um outro vídeo com a aba gesto pra vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, inscrever-se no canal. Se você ainda não for inscrito, vou ficando por aqui. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!